Será que tudo pode acontecer Quando chegar cê vai notar e vai estar Sem medo de ser feliz Vai transformar, vai celebrar pra confirmar Que era tudo que sempre quis Talvez não tenha entendido o que vem contigo Talvez achou que sua hora ainda não chegou Talvez não tenha explorado o seu próprio amor Talvez não tenha encontrado o seu interior O seu interior, vai assim ó Deixa acontecer Geralmente em casa Mas lembre e vem de você Abra o coração Viva essa emoção As mãozinhas, as mãozinhas Deixa acontecer Geral, todo mundo junto com a gente Mas lembre e vem de você Abra o coração Viva essa emoção É seu interior Encontre o seu interior Essa é a mensagem Será que tudo pode acontecer Quando você ver, quando você crer Que não existe o impossível Talvez não tenha entendido o que vem contigo Talvez achou que sua hora ainda não chegou Talvez não tenha explorado o seu próprio amor Talvez não tenha encontrado o seu interior O seu interior O seu interior Deixa acontecer Geral com a gente Aí em casa Com a mãozinha lá em cima Na energia mais positiva Abra o coração Viva essa emoção É o que? É seu interior 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 Amém.